Falar do Vila Nova, Vila se prepara para o jogo contra o Pai Sandu aqui no sábado Será a despedida da galera do Tigrão na temporada 2016, acompanhe A temporada está terminando e o Vila Nova será o primeiro a se despedir da torcida Sábado recebe o Pai Sandu e com o gramado do Anésio Brasileiro Alvarenga em melhores condições Eu acho que cada jogo tem a sua história, contra o Brasil foi um jogo, contra o Ceará foi outro E agora contra o Pai Sandu vai ser outra história, então a gente tem que procurar fazer o nosso melhor Independente de gramado, acho que o gramado do Oba é bom, porém pesado, muito pesado, desgasta bastante o atleta Mas a gente está preparado, o Renan tem preparado bem o grupo para a gente suportar as circunstâncias que tem do gramado Simeão chegou como volante e vem marcando gols importantes O último, por exemplo, deu a vitória ao Vila Nova Hoje em dia o futebol mudou muito, o atleta tem que saber fazer outras funções Não só aquela que ele veio exercitando na base, aquela que ele veio de criança querendo fazer Então eu vim me adaptando a várias funções e conforme eu vim passando por várias funções Eu fui também me aprimorando em algumas situações, como finalização Então tive a oportunidade, como eu te disse aquele dia, não sei se você lembra de uma entrevista que eu te dei ali fora Que aí você, acho que foi você mesmo que me perguntou que eu estava sem, já sem fazer gol de novo E eu falei para você que a hora que surgisse a oportunidade eu faria Surgiu e eu fiz A gente pretende a todo instante fazer gol, mas depende da situação, circunstância do jogo E graças a Deus nesse jogo contra o Ceará eu tive a oportunidade e concluí bem E quanto ao futuro, Simeão? Tenho um contrato com o Ituano Então é exemplo de Guilherme Alves, Simeão vai deixar as portas abertas Eu costumo dizer que a primeira impressão é que fica, né? Você deixa ela, a sua marca no começo, quando você chega, você já demonstra aquilo, a tua capacidade O final do campeonato só é a cereja do bolo Se você não vem com a farinha, com ovo, com o óleo, você não faz o bolo Você não começa o bolo pela cereja E eu acho que a cereja é o final É claro que a gente quer terminar bem a competição Porque isso vai ajudar aqueles que estão tendo mais oportunidade agora de jogar no final Estão começando o seu bolo agora E estão, consequentemente, mostrando o seu valor Agora há pouco você deu uma receita de bolo Entende também de cozinha, Simeão? Pois é, eu deixo para minha esposa, cara Deixo para minha esposa Eu acho que eu consigo fazer o básico, um arroz, um feijão O bolo ficou... A última vez que eu vi, que eu fiz, não cresceu não Acho que eu esqueci o Royal, né? Fermento E é esse Fermento que eu ia falar que falta para o Villa manter os caras Mas esse rapaz entende de cozinha, ele falou muita coisa E além de fazer o básico, arroz, feijão, mais um bifinho, tá bom demais Vou falar aqui agora O Villa vai ter que montar o time para o ano que vem de novo De novo O Aloysio é a mesma situação do Simeão? Mas é o que a gente estava perguntando para o Cival Que parece que ele não entendeu a pergunta Porque eu acho o seguinte O Atlético, quando ele deu a arrancada lá atrás, em 2005 É porque veio um time inteiro E o time chegou aí e começou as vitórias Esse negócio de você ficar contratando o jogador todo ano Primeiro A não ser que você tenha muita grana para contratar o jogador Que está em atividade Você vai contratar o cara que precisa de tempo para entrar em forma Ele chega aqui hoje para jogar semana que vem Nesse elenco, Jean Só o Matheus Anderson Não, um que tem contrato O Moisés Só o Moisés Mesmo assim daqui a pouco Amam a birra aí que quer ir embora Então, diz que tem proposta do Ceará Diz que chegou o Ceará e do Bahia Lá no Vila Nova não chegou nada ainda Porque ele tem contrato Mas você sabe como é que é Conversam com o jogador primeiro O Bahia tem dinheiro e o Ceará também Tem que pingar um troco na conta do Tigrão Claro Mas aí tem que ter contrato Eu estou até vendo o Vila Nova começar o ano já com 20 contratações para o Goianão Pois é Aí é negro que vem e não dá certo É isso que eu estou falando Mas é isso que a gente estava falando para o Ceará E é isso que eu cobrei ontem aqui, Jean Que eu perguntei para o Ceará E que o torcedor do Vila tem que cobrar Porque todo ano é essa ladainha Pelo andar da carruagem que eu ouvi de entrevista Quem tem potencial para ficar não quer Todo ano é essa ladainha Quem tem potencial para ficar não quer Quer disputar Paulista porque vai ganhar um pouquinho mais O Vila Nova não tem como cobrir propostas E a vitrine E quem quer ficar não serve para ficar Difícil demais Estou até vendo Que dia começa? 4 de fevereiro o Goianão? Não, 4 de fevereiro Já com 20 tereré de contratações Aí você põe os meninos para tentar resolver no começo Os meninos não estão prontos Aí já queima o moleque de começo Vira uma zona Vira uma zona Obrigado.